Aí o corte do Leandro Eusébio, fez o toque na frente, Deco, trabalha jogada com o Fred. Aí o Thiago Neves, foi carregando, fez o toque com o Deco, Thiago Neves entrou na área, bateu e fez... Gol do Fluminense! Thiago Neves abre a contagem no Engenhão, numa trama envolvendo Fred, Deco, Thiago Neves. Um bonito lance do Fluminense, a troca de passes que resulta no primeiro gol do jogo. Thiago Neves abre a contagem, um para o Fluminense, zero para o Vasco. Lédio Carmona. Marcação, a tabela muito bem feita. Toma e fala. Olha a inversão de jogada na direita, mata no peito, coloca no chão, olha o Vasco chegando, vem o cruzamento na área, o toque! Gol! É do Vasco! Alexandro comemora ao estilo do seu pai, uma bela jogada pelo lado direito, pintou o cruzamento na área e o artilheiro, faro de gol, Alexandro, empata a partida. Belo cruzamento no Fagner, a Leque Gol faz o seu quarto gol no Carioca, tudo igual. Olha a gente quando o Vasco vai tentando chegar ali, mais uma bola levantada na área. Aí a cobrança do escanteio para o Vasco, vem o cruzamento, o toque de cabeça! Gol! É do Vasco! É dele de novo, Alexandro! Desempata a partida numa cobrança de escanteio, uma cabeçada fulminante do camisa 9 do Vasco! Sem chance para o Diego Cavalieri! Ah, Alexandro! Virada do Vasco no Engenhão, Lédio! Ele se antecipa na primeira trave, quem estava em cima dele na marcação era o Edinho. Muito obrigado!